Música Eu sei que eu sou o número de exércitos que levantou com autoridade sobre seta Eu sei que eu sou o número de exércitos que levantou com autoridade sobre seta Para curar, para ungir, para salvar, tudo tipo um dia Para lutar, para vencer, para conquistar, tudo tipo um dia Para curar, para ungir, para salvar, tudo tipo um dia Para lutar, para vencer, para conquistar, tudo tipo um dia Para curar, para ungir, para salvar, tudo tipo um dia Para lutar, para vencer, para conquistar, tudo tipo um dia Para pequeno, para력ar, tudo tipo um dia Obrigado.